Perfume bom, cheiro de rosas Sou dessas que sabe que é gostosa Meu beijo é doce, sabe que te dá tontura Se for cair na minha lábia, cuidado com a altura, tá? Ficando difícil, tô num me querer Te levo pro esconderijo, rua do prazer Depois da meia-noite, falo qual vai ser Minha calcinha de renda pra enrolar você Essa noite vai render Ai, 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 ai Os vizinhos vão saber Ai, 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 ai As paredes vão tremer Ai, 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 ai Tô dançando pra você Ai, 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 ai Essa noite vai render Perco a postura toda vez que cê me para Fica de manhã toda vez que não se esbarra Sabe que hoje, 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 sabe, só me desce Por um segundo te arrepio, eu leio suas camas no top Eu não sei se é cheia, toma Mas volta pra mim na cama no sofá Faça o seu coração pulsar E seu corpo suar, sua pele transborda Me chama de Narcisa, pouco egoísta Foda com a tua vida só pra me gabar Quer me ganhar, mas comigo sou eu Só eu, só eu em primeiro lugar Ficando difícil, tô não me querer Te levo pro esconderijo, rua do prazer Depois da meia-noite, falo qual vai ser Minha calcinha de renda pra enrolar você Essa noite vai render Ai, 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 ai Os vizinhos vão saber Ai, 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 ai As paredes vão pra mim Ai, 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 ai Tô dançando pra você Ai, 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 ai Essa noite vai render Assange Vão porra forte Duvido na paixona Duvido Duvido na paixona Assange Duvido na paixona Vai porra forte Duvido na paixona Duvido Duvido na paixona Duvido na paixona Obrigado.